Vamos para mais um vídeo aí, mais uma pesagem. Lembrando, Zetinho na conferência. Homem é bravo. João Carlos na soltura. Aguenta aí, João. Pera aí, João. Ficou o carro tudo junto lá. Ó, só te lava a cabeceira, hein? Vamos lá, duas. Vamos. Isso. Joga aí, joga aí, joga aí a graminha aí. Vai, pode jogar, pode jogar. Acho ele, peixe, aqui. Ó, isso aqui é azul de grande, ó. Tudo tilapa de gaiola, hein, gente?